Excelentíssima senhora presidente, vereadores, assistente aqui presente, que nos assiste pela internet, meu cordial boa tarde. O que me traz da tribuna de hoje é também comentar sobre a questão da velocidade no trânsito. Todos os dias a gente vê alguma coisa errada com referência às pessoas andarem muito veloz na cidade. Porque, de uma certa forma, todos trabalham para que tenha uma melhoria, mas a pessoa que faz essa condução desses veículos, não na sua totalidade, mas tem que ter responsabilidade que ali atravessam pessoas nas esquinas, o vereador Carlos Augusto fez uma citação muito interessante, que é na avenida principal, quando entra para a rua do Recreativo. Aquilo ali é extremamente perigoso, de fato. As pessoas, quando vêm da direção da usina centro, ela, automaticamente, atravessa aquela rua e, ao chegar no outro lado, ela precisa se preocupar com a direção, não só à frente, mas lateral, porque ali tem um sinal, vereador. Esse sinal, ali tem um sinal e esse sinal, as pessoas estão olhando de uma forma para a frente, mas sabem que na Joaquim Cândido de Carvalho também tem um sinal. Então, automaticamente, quem vem de trás não está olhando nada. De repente, pode acontecer um acidente. Então, existe a sinalização, vereador Dal, que é a sinalização de pessoas. Tem a de veículo, que é o vermelho e o verde, mas tem ao contrário, ao contrário, que é o vermelho siga para o pedestre, e o verde é distorcido de uma forma, mas o pedestre tem ali a mãozinha, aquele detalhe ali, que eu não sei explicar como é o nome dessa sinalização, mas tem o veículo que está vendo, o verde, ele segue, e o vermelho parando e, automaticamente, ao contrário, mas de forma, não de veicular, mas de uma mão em si. Acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer. Ali cabe isso, nessa travessia. Cabe porque ficou extremamente perigoso pela altura do meio fio. Ficou bom, a rampa, a acessão, excelente, a acessibilidade, a gente discute todos os dias a acessibilidade, mas a preocupação da travessia, só isso. Então, acredito que eu conversamos, já conversamos com o secretário, o secretário vem fazendo um serviço brilhante, ele vai agora colocar essa parte aí, que é de sinalização no município, o vereador aqui também já fez essa citação, mas que a gente possa também fazer um trabalho de cultura para as pessoas, para eles que possam entender essas coisas e também nos sinais de trânsito, para poder eles melhorarem a forma com a velocidade. Aqui, sempre na frente da Câmara, acontece sempre a velocidade. Hoje mesmo, novamente, fui atravessar aqui esse quebra-mola, que chamam quebra-mola de bacana, foi atravessar aqui e o carro veio em uma velocidade lá, não parou, não. Eu fiquei olhando para ele, ele não parou, eu já estava no meio do trânsito, veio lá um gol, um gol preto. Não sei como ele não voou ali, quer dizer, as pessoas não têm consciência do que estão fazendo. Então, todos os dias a gente está vendo, tem enceifado vidas nessa situação aí de trânsito, que as pessoas tenham mais tranquilidade dentro do trânsito. Eu queria aqui, já pedi em outra hora, presidente, mas eu vou fazer um documento com referência a isso, na subida do Morro do Cemitério. A gente tem visitado tanto o cemitério ultimamente que a gente tem observado algumas coisas. A gente chega lá em cima e vê que melhorou muito um banheiro, a situação lá de cima, ela teve uma melhora significante, mas a subida do cemitério até a portaria do cemitério, o Paralepipo está todo pontiagudo, onde as pessoas sobem a pé, levando o corpo ali, velando o corpo, subindo, e que pudesse fazer um cimentado ou um asfalto numa parte da via, que possa, até esse carrinho que sobe, ele subir com mais tranquilidade, porque fica perigoso aquilo ali. E as pessoas, os pedestres, atropeçam, entram na descida, pior ainda. Para subir, ainda vai, mas para descer, pior ainda. Então, a melhoria nessa ida e vinda para o cemitério local que precisa ser visto com mais clareza ali, porque se torna um pouco perigoso. Me dá mais dois minutos, Silêncio? Mais dois minutos, vereador. Eu pude observar, no município como um todo, hoje, eu andando ali pelo Paraíso e pela avenida principal, que vai sair no Paraíso ali, estão fazendo calçadas em todo o município, no município como um todo. E essas calçadas, a gente vai conversando com os moradores, os moradores têm parabenizado isso, a importância da acessibilidade, a importância que as pessoas de Macabu também têm a cultura de andar nas ruas. Eles vêm na avenida, eles vêm andando na rua, eles vêm indo para a Vila São José, vão andando na rua, mas devido a não ter as calçadas. Hoje, o prefeito está fazendo de uma forma para que essas pessoas possam andar nas calçadas. Então, fazer também um trabalho de conscientização para as pessoas andarem nas calçadas, uma vez que essas calçadas estão ficando prontas. Eu também tenho que deixar aqui registrado o final de semana, 31 a 2 do 6, o evento do SESC de outono, parceria com o município, o festival de outono, que o ano passado foi muito interessante. Lá nós pudemos nos encontrar, os amigos, os colegas, os vereadores e a população. Foi muito bacana aquele evento. Eu acho, na minha concepção, foi um dos grandes eventos que a Conceição teve, com essa parceria com o SESC, e que outros virão, se Deus quiser, melhor ainda, mas que foi muito bacana e que possa fluir da maior tranquilidade possível. E hoje eu também fui na direção do Balancé e pude ver lá o retorno da Limpa Rio, que está lá fazendo o desassoreamento dos canais principais. A importância, porque, posterior ao nosso outono, virão as chuvas, e a gente sabe como é importante estar desassoreados os córregos principais, principalmente também que a Prefeitura possa fazer a limpeza de todos os córregos dos municípios, porque, automaticamente, vai ter uma vazão melhor, uma vez limpa lá pela Limpa Rio. Senhora Presidente, essas são as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado e todos fiquem com Deus.